Que ela não vai gostar nada. Ou por acaso você faz sexo seguro com ela. Mandei tu calar a boca! Para de falar da Regina, hein! Vem, Lucas. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Você tá nervosinho assim é porque você tem culpa no cartório. Você nunca usou camisinha na tua vida, não é, Kleber? Macho não pega essas coisas. Você vai sentir na pele que tá enganado. Eu posso provar. O exame da Andrea tá lá dentro. Deu positivo pra HIV. Tem data e tudo. Se você estiver blefando, eu vou te matar bem devagar. Você vai implorar pra morrer. Vai buscar esse exame. Agora, se você fizer gracinha, o carro de dança é bonito. Vai! Eu já volto. Aqui, o dela é o meu. Abaixa. Abre o resultado. Esse aqui é o do Andrea. Olha a data. Tá vendo? Foi depois que você obrigou a minha mulher ir pra cama com você, seu monte de lixo. Andréia, Diniz Vasconcelos. HIV positivo. Agora, olha o meu. Olha a data. Fiz logo depois dela. Negativo. Ela só pode ter pego isso de você. Ô, censuro positivo, Kleber. Presta atenção. Eu fiz uma carta, deixei com uma pessoa de confiança. Se você tentar me matar, ou tentar matar o Carlos, a Andréia, a Rita, qualquer um dos meus amigos, essa carta com a cópia dos exames vai parar direto nas mãos da dona Regina. Você entendeu? Sai da minha frente. Sai. Sai. Contaminado, desgraçado. Você é desgraçado! Ô, Lucas. Por que você não me disse nada? A Andréia não quer que ninguém saiba. Ô, meu amigo. Eu sinto muito por vocês. A Andréia já tá controlando a carga viral dela. Ela não desenvolveu a doença, a AIDS. Ela só tá com o vírus. Tadinha da Andréia. Tadinha da Andréia. Tadinha da Andréia. Tadinha da Andréia. Tadinha da Andréia.